Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, 35 milhões de clientes Banco Inter, 10 milhões de clientes O que tem um, o que tem no outro, qual a diferença do Nubank para o Banco Inter? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda Leandro, com muita alegria meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o que? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz Se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz Ouvindo as suas dicas, está aqui Leandro, muito obrigado Uma boa noite para vocês todos Bem gente, nós estamos aqui diante de duas grandes instituições financeiras O Nubank, o famoso roxinho com mais de 35 milhões de clientes felizes Com o seu roxinho, com o seu Nubank O Nubank é uma fintech de pagamentos, onde você tem aí tudo sobre uma conta digital Em um cartão de crédito também Mastercard Gold e Mastercard Platinum, exatamente isso E o Nubank não para por aí Você tem aí a conta Nubank digital, onde você pode fazer pagamentos Transferências, você pode fazer um empréstimo Você pode fazer uma recarga O seu dinheiro parado na conta nu, rende 100% do CDI E além disso, o dinheiro da conta Nubank, você também pode transferir para o cartão de débito Fazendo com que ele se transforme em cartão de crédito Exatamente isso Você tira o dinheiro da conta, joga para o cartão de débito, ele vira um cartão de crédito E com ele, com o seu dinheiro investido no Nubank Passa então para o cartão E aí, esse valor que você transferiu é o seu limite do cartão do Nubank Assim o Nubank vai poder conhecer você um pouquinho melhor Porém, o dinheiro quando sai do investimento, ele para de render quando ele é transferido para o cartão Além disso, no Nubank você pode fazer o seguro de vida Que deu uma explosão em apenas 3 meses Foram quase 1 milhão de apoles feitas pelo Nubank Desde dezembro a março agora Com o cartão do Nubank de crédito e débito Você pode fazer saques nos caixas 24 horas Com o cartão do Nubank débito Você pode fazer saques nos caixas 24 horas E vai pagar apenas R$6,50 por saque R$6,50 E já o programa de pontos do Nubank, o programa Herold Você vai pagar R$190 por ano 3 meses de degustação Mas depois você vai pagar R$190 para entrar no programa do Nubank R$190 num programa de fidelidade? Pois bem, a cada R$1,00 o gasto equivale a 1 ponto E se você quiser transferir os pontos do Nubank para o seu parceiro de milhas O SMILES significa então que a cada 4 pontos Ou seja, a cada R$4,00 equivale a 1 milha Que merda, hein? Exatamente isso É assim que funciona o programa do Nubank E aí você tem o cartão Gold e o cartão Platinum Para poder fazer com que o cartão traga para você maiores benefícios Vamos conhecer então o Mastercard Gold e o Mastercard Platinum do Nubank Mastercard Gold, Mastercard surpreenda! Compre um, leva o outro Se você usou o cartão do Nubank Gold Você tem então o proteção de compra Contra danos e roubo do seu produto em até 30 dias Proteção de preço Você fez uma compra e encontrou o produto depois mais barato Em até 30 dias Você pode pedir o ressarcimento da diferença do valor principal que você pagou Para o valor menor que você encontrou em até 30 dias Seguro garantia estendida Comprou um produto, tem garantia estendida Comprou um liquidificador, tem 6 meses de garantia Mais 6 meses pela garantia estendida da Mastercard Gold Com o cartão do Nubank Comprou uma geladeira, tem 12 meses de garantia do fabricante Mais 12 meses com o cartão Gold do Nubank Porém, lembre-se, a garantia da Mastercard Gold do Nubank Da Mastercard é limitada a um valor de 200 dólares Ou seja, tem que tomar cuidado com o valor que você está comprando Para não ficar fora da garantia Global Service Serviço de viagem 24 horas com o seu cartão Nubank Esses são alguns dos benefícios do Mastercard Gold Vamos agora ao Mastercard Platinum Seguro de viagem Mastercard Platinum Basta você comprar a sua passagem aérea Com o cartão Mastercard Platinum do Nubank E emitir a pólice junto à seguradora da Mastercard Platinum Junto com a sua passagem aérea Que você comprou com o seu cartão Mastercard Platinum do Nubank Concierge, serviço 24 horas À disposição do Mastercard Platinum Seguro automóveis Ao alugar um carro em uma locadora O seu carro tem o seguro automóveis Mastercard Platinum Contra danos causados por colisão Roubo ou incêndio acidental Ofertas internacionais da Mastercard Platinum Junto a estabelecimentos Parceiros internacionais junto à Mastercard Price Cities Você pode viver uma experiência junto à gastronomia, turismo E outros mais junto ao Price Cities Global Service Você tem serviços 24 horas Inclusive perda do cartão E roubo do cartão 24 horas à disposição sua E surpreenda a Mastercard Compre um, leve o outro grátis Esses são os benefícios do Mastercard Platinum Agora vamos ao Banco Inter Já o Banco Inter Com mais de 10 milhões de clientes atingidos O Banco Inter chegou a essa marca recorde Mais de 10 milhões O queridinho também dos brasileiros O Banco Inter trabalha com as versões dos cartões Gold, Platinum e Mastercard Black O Banco Inter você pode pegar o dinheiro que está na conta e transferir para o investimento do cartão Ou seja, o CDB do Banco Inter rende 100% do CDI Levando então o seu dinheiro para o cartão investimento CDB mais investimento do Banco Inter Onde o seu dinheiro junto ao cartão de débito vira crédito Ou até mesmo o seu cartão de crédito com mais dinheiro aumenta o seu limite para poder gastar E o seu dinheiro continua rendendo Diferente do Nubank Que se você tirar ele para de render No Banco Inter não Você transfere para o CDB que rende 100% do CDI E ali o seu limite do cartão aumenta Continua rendendo o seu dinheiro 100% do CDI com a garantia do FGC E você pode retirar também a qualquer momento Desde que você não tenha usado o limite do seu cartão Do valor que você investiu No Banco Inter você tem pagamento de contas Transferências PIX Investimentos O Home Broker Você tem a plataforma Pai Você pode fazer depósito em poupança Você pode fazer depósito em previdência Você pode fazer uma previdência Seguro de vida Seguro residencial Seguro PET Você pode ver um consórcio pela MRV Você tem aí outros benefícios e serviços financeiros Junto à plataforma de serviços financeiros do Banco Inter Como até mesmo o cartão protegido E além disso concorrer a prêmios semanais Junto aos sorteios Junto aos serviços financeiros Que o Banco Inter tem Além disso também Dentro da plataforma Home Broker Você pode fazer investimentos em fundos Em ações Renda fixa Renda variável E muitos outros investimentos Junto à plataforma Pai do Banco Inter Junto ao super aplicativo Você pode fazer compra de passagens no InterTravel Além disso O Banco Inter lançou agora a sua tag Onde você pode colocar no seu carro E passar em pedágios Passando por pedágios do Brasil inteiro Inclusive estacionamentos e shoppings Pela tag Veloy Debitando assim da sua conta corrente Ainda dentro do aplicativo Marketplace Você vai encontrar lojas Que vão te dar cashback Comprando junto ao seu super aplicativo do Banco Inter Ou até mesmo pelo site Se você comprar pelo aplicativo O cashback cai na hora Fez o pagamento Aprovou Cai na hora o cashback Você pode usar a versão débito E a versão crédito Para fazer os pagamentos Junto ao shopping do Banco Inter E comprar em suas diversas lojas parceiras Junto ao super aplicativo do shopping do Banco Inter Também pode comprar os produtos da marca Inter No seu shopping No aplicativo do Banco Inter O Banco Inter tem três segmentos de conta O Inter Varejo Que é o Laranjinha O Inter One Que é o Platinum E o Inter Black Que é o Alta Renda Para adquirir os cartões do Banco Inter Basta abrir a conta grátis Sem pagar tarifa nenhuma De cara você já recebe o Mastercard Gold Sem anuidade nenhuma Para nenhum dos cartões do Banco Inter Já se você quiser o cartão Platinum Basta investir R$ 50 mil E se transformar cliente One Segmento de média renda do Banco Inter Ou ainda levando o seu salário Para o Banco Inter Com um pagamento de R$ 6 mil ou mais Você tem direito aí Também a virar cliente One E solicitar o cartão Platinum Ou ainda ter financiamento imobiliário Ativo com o Banco Inter Também se transforma em cliente One Também te daria direito ao cartão Platinum E a outra opção Seria o Mastercard Black do Banco Inter Com investimentos de R$ 250 mil ou mais Você já pode solicitar o seu Black do Banco Inter Ilimitado Grátis Sem pagar tarifa nenhuma Ilimitado a salas VIPs do programa Lounge Key O titular E quatro cartões adicionais Inteiramente grátis Com acesso ilimitado Junto ao programa Lounge Key Nos aeroportos Além disso A sala VIP Mastercard Black 1 E Mastercard Black 2 Totalmente grátis Totalmente Pelo cartão Mastercard Black do Banco Inter Que não tem anuidade nenhuma Além disso Usando os cartões do Banco Inter Fora do Brasil A taxa Ptax É de 1% Para o Gold, Platinum e Black No Nubank A taxa é de 4% Ainda junto aos cartões Tem Cashback O programa de pontos do Banco Inter Totalmente grátis Você não precisa fazer nada Simplesmente pagar em dia as suas contas Que o cartão vai te dar Cashback de graça 0,25 para o Gold 0,50 para o Platinum E 1% para o Black Cashback na sua conta corrente Usando os cartões do Banco Inter No crédito Totalmente grátis Você não paga nada Para entrar no programa Além disso Você pode fazer saques grátis Nos caixas 24 horas E no saque pague De graça Sem pagar nenhum centavo Por fazer saque nos caixas 24 horas E saque e pague Logicamente Que você vai retirar o dinheiro Da sua conta Fazendo saque Ou do cartão Mas você não tem tarifa De saque Tá certo? Agora os benefícios Do Mastercard Gold Do Banco Inter E Mastercard Platinum E Mastercard Black Do Mastercard Gold É exatamente o que eu falei Para o Nubank No Mastercard Platinum É a mesma coisa Que eu falei do Nubank Agora a diferença seria O Mastercard Black Veja Sala VIP E aí o seguro de viagem Totalmente grátis Emitindo a polis Também Seguro médico Com Mastercard Black E você viajando Fora do Brasil Você tem direito Ao seguro médico Mastercard Black Junto com o seu seguro De viagem Que você adquiriu Comprando a passagem aéreo Tá certo? Global Service Serviço 24 horas Também Caso você perda o cartão Ou roubo do cartão Serviço 24 horas Da Mastercard Global Service Serviço de automóveis Também o Mastercard Black Tem também No caso de cancelamento Ou atraso De viagem O cartão tem também O cancelamento de viagem A cobertura Mastercard Black Se por acaso Houver a perda de bagagem Sumir com a sua bagagem Você tem o seguro Perda de bagagem Mastercard Black Você pode fazer um roteiro De viagem Com o concierge Mastercard Black Também E o Wi-Fi Espalhado por mais De um milhão De pontos totalmente grais No Boingo Wi-Fi Junto ao seu cartão Mastercard Black Pra City Experiências Em restaurante E viagens Junto também ao seu cartão Black Tem também Ofertas internacionais Parceria Mastercard Black Também tem Proteção de compra Fez uma compra Teve problemas aí Como perda e roubo Até 90 dias Tem garantia Proteção de compra Segura De estendida original Tem também E o valor aqui em dólar É maior que o gold Hein 2.500 dólares É Chegando aí Até o máximo De 5.000 dólares Durante o período De 12 meses Por evento Roubo em caixa eletrônico Também tem cobertura Com o seu cartão Mastercard Black E surpreenda Mastercard Compra um Leve outro Totalmente grande Diante disso Tá aí As duas instituições Financeiras Nubank Com 35 milhões Já ultrapassado E Banco Inter Com mais de 10 milhões De clientes Já ultrapassado Também E aí você pode fazer Uma análise Entre o cartão Nubank O cartão Do Banco Inter A conta digital Do Banco Inter E a conta digital Do Banco Nubank Qual dos dois Se torna mais Vantajoso Para você Diante de tudo isso Que eu acabei de falar Vocês viram Que para um Existe cobrança De tarifa de saque E programa de pontos O outro Não cobra nada No seu programa E também Nada de saque E ainda Um tem muitas informações No super aplicativo O outro tem Uma quantidade De serviços ainda Tímido Podemos dizer assim Junto ao roxinho Tá aí para vocês A comparação Dos dois bancos digitais Nubank E Banco Inter Quem leva a maior Eu vou deixar Para vocês Fazerem comentários Aqui embaixo Do nosso vídeo Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vídeo Vamos para os abraços Então Abraço de hoje Para nossos amigos Inscritos do canal Aos membros Iniciante pleno Amo alta renda Sou o Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau 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 Tchau